E aí galera, boa tarde, boa tarde, terça-feira aqui na Suíça, já são quase 17 horas e 20 minutos Hoje dia 26 de abril, se eu não estiver enganado aí, que eu vivi errando a data, 2016 O tempo tá tranquilo, 8 graus Galera, não sei o que pediu aí pra contar um pouco de quando eu era criança, da minha história de fonte Olha, vou contar uma coisa pra vocês, é o seguinte, encurtando um pouco a conversa E já vou principiar o treino do começo, que nem diz o Gerardinho Nogueira Certa feita, que quando a gente morava no interior, não tinha muito esse negócio de comércio perto não Era tudo muito longe, era tudo muito longe E às vezes pra ir na venda, que é chamado de venda, na colônia, ir na venda, a cidade mais próxima Pra ir comprar alguma coisa, uma mistura Uma mistura, eu digo não, mas era mais um sale, uma querosene pra um lampião Eu vivi isso, gente, vocês pensam que eu tô brincando Eu não tô contando o caso não, eu posso tá assim, fazendo um ido aí, floreando um pouco a história Mas eu vivi isso aí Aí o tio, o meu tio, que é falecido, certa feita, falou assim Nós éramos loucos pra ir pra cidade, né, pra conhecer a cidade, Deus me perdoe Era a vilinha, né, colônia, né Aí o tio falava assim, ó, seis, seis, no sábado de manhã, na sexta-feira de tarde, falava, né Lá na roça, né Seis amanhã, seis aprontam com a roça logo cedo que Que nós vamos na venda Nossa, rapaz Pensa nos meninos que pulavam feito com um macaco naquele serviço, rapaz Louco pra ir na venda amanhã cedo Aí tá ali, vinha sábado de manhã Ô, ô tio Dá cinco horas da manhã, nós já tava ali em pé, rapaz É que ele já tinha buscado o cavalo, já tinha atrelado os cavalos na carroça Já tinha limpado tudo a carroça, varrido a carroça Já tinha botado as coisas tudo em cima da carroça Já tinha engraxado os freios da carroça Os cavalos botaram os pelegos no banco Já tava tudo alinhadinho, tudo brilhando já Pronto que era pra ir pra Pra rola, pra venda, né Aí lá pra sete, meia, oito horas O tio levantava, tomava um café Comia um pão, alguma coisa ali E arrumava os trenhos ali E pôr na carroça que era pra levar pra venda Porque naquela época assim Não tinha muito negócio de dinheiro Era muito negócio de troca O pessoal trocava muita coisa, né Um vinha lá, trocava um milho por uma mandioca Outro ia lá, trocava coisa Aí o tio, como eu morava em Santa Catarina E lá tinha muita plantação de fumo A gente trabalhava muito com fumo Tabaco, fumo, fumo é isso mesmo Aí o tio botava lá na carroça Às vezes um saco de milho Fumo, outras coisas Batata doce, feijão, milho Que era pra mó de levar pra venda Pra vender, trocar, essas coisas Queijo, muito queijo tinha, né Queijo da colônia E tá Levava ali, arrumava E nós íamos lá em cima da carroça Barrigudinho, com os pés rachados E... Limpando ranho na camisa ali Na camisa, rapaz, tava até grossa Tanto ranho que tinha na camisa Na época que era bicheguento Bicheto, né Aí, rapaz, que idade chegava lá na... Na venda Que idade Ele ficar perto de adulto não podia não Era muito... Muito complicado, né Assim, ficar assuntando Conversa Aí o tio ficava ali, rapaz Tomando uma cachaça Negociando alguma coisa Coisa de tal, tal de coisa E levava a vez o milho na tafona Que era um moinho pra moer Deixava uma parte pela moagem Outra parte pegava pra... De fubá Era tipo uma troca, né E, rapaz, não é que tinha lá dentro da... Da... Da venda Um... Deixa eu arrumar aqui Aqui tá meio... Aí Tinha lá um... Uma música Uns caipiras cantando lá Aí, rapaz, puxando Barra da caixa do tio ali Meio assim de... Caralhinho perguntando Ô tio, ô tio Deve que tá cantando Esse caipira aí, né Aí ele era ótimo Tinha visto o rádio E rádio mesmo, assim Só fez o mais forte mesmo, né Que nem diz o Gerardinho Os fracos, assim Não tinha, não Não podia ter rádio, não Aí, mas o dono da venda Tinha lá Mas nós não conhecia Nós nunca tínhamos visto aquilo, não Sabe E... O dono da venda lá Tinha um... Um sempre valvulado Em cima de um... Bem no canto da partilheira Do bairro lá E... E ele Aquelas antenas Lá em cima da montanha Com fio de cobre Duas pontas De porcelana Nove pilha Raio vaca Amarelinha Que era pra dar A estação do trem Sabe Aí o... O tio chegou, rapaz Deixa eu parar aqui Que eu vou entrar ali E eu terminar de contar a história Aí pagou assim Ô tio, onde é que tá cantando Esses cantores Esses caipiras aí, né Aí ele mais bruto que nós Fala assim Mas rapaz, isso aí é... Tá lá dentro Lá da... É Então tá lá dentro Tão cantando lá dentro Dos... Dos... Dos quartos lá Vamos lá pra fora Incomodantinho aqui, não Eu lembro que eu olhava assim Na casa A casa Não sei se a gente Que era pequena, rapaz Mas os barcãozão assim E tinha uns suspiros, rapaz Aqueles suspirão Aquelas coisas mais lindas A gente vivia Que era só verme e bicha, viu Nossa senhora, rapaz O bicho pra comer doce Quando não tinha doce A gente comia farinha com açúcar Que era pra matar a vontade, hein Cara A mãe morria de medo Que a gente morria afogado Aí quando a mãe ia pra roça A gente ia falar Vamos fazer arte Fazer arte Era fazer misturar açúcar Com farinha pra comer Tanta bicha que tinha inverno Aí ficava olhando Aquelas Maria Cachucha lá Aquelas suspiros ali Ficava morrendo de vontade Aí uma vez ou outra O tio dava alguma coisa Ele ia falar Aí rapaz Eu com meu irmão aí Ficou desconfiado Aquele negócio ali, rapaz Dos caipiros Não é que fomos lá na carroça Pegamos um facãozão assim Desse tamanho Um tramontina, velho Três listas Brabo Tava na bainha Aquilo era normal A gente cargar facão na carroça Essas coisas da roça Era normal E fomos lá atrás Debaixo do armazém Por trás lá Despregar um mata-junta Lá, rapaz Pra ver onde é que tava O tal dos cantores Cantando lá dentro Da vida, rapaz Mas o que que ia ver Nada, rapaz Isso era um rádio Mas a gente não conhecia Não sabia, né O que que era A rádio Essas coisas E é uma das coisas Que eu lembro De quando era infância ali Que era muito engraçado De ver Aí o tio negociava Vendia as coisas Naquela época lá Era muito É que nem diz O negócio do fio de bigode O pessoal pagava mais As coisas no final do ano No final da safra Quando tinha Acabava a safra O pessoal pagava Do armazém O cara fazia um cadeiro Não sei como Que eles conseguiam, né Aí você batava um porco ali Você levava Um quartinho lá Pro seu Antônio Lá de lá já havia Uma 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 cozinhada de feijão novo Outro Levava uma banha lá Pro seu José Já vinha de lá Uma cozinhada de batata doce E Ela vivia assim Mais de troca, né Você tava meio apurado Na roça lá Ia lá ajudava ele Da outra semana Vinha ele com os peãozinhos Dele lá pra Pra É Roçar o teu pasto E sempre tinha ali Um peãozinho Um apartadorzinho de vaca Um tiradorzinho de leite Que pra ajudava As pessoas ali, né E Mas era muito feliz A gente vivia muito bem Tinha muita fartura Muita coisa Na roça A gente no mar e mar Comprava assim Era Quelozinhos Lampião Alguma coisa Sal Mas é Essa açúcar Mas a maioria tinha Tinha mel Tinha galinha Tinha porco Tinha chuchu Palmito É A mãe fazia sabão Com 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 Sabão de soda A gente lavava a cabeça Lavava a cara Com aquilo E nunca Nunca caiu nada não Viu Era sabão de soda Sabão de cinza Que eles falam, né E Não tinha negócio de marca de shampoo Marca disso Marca daquilo A gente sempre tinha Tinha essas coisas E Nunca foi Tivemos problema De saúde Com isso aí, né Fazia pano de forno Com banho Passava aquela banho De porco Em cima Daquelas fatiazões De pão quentinho Botava pimentinha Um sal Em cima E ó Chamava Na boca ali Que era bonito Ia pra escola Levava Uh, rapaz Deu um pedo aqui Deixa eu abrir aqui Um ovo cozido Ia falar que Tavam os ovo Nossa Eu que sou proprietário Não aguentei Assim Aí cozinhava ovo A mãe cozinhava ovo Botava aquele sanduichão Assim Com aquelas Pão de forno E levava pra escola Uh, rapaz Era bom demais Aí Só pra passar um pouquinho E conversa com vocês Um abraço galera E um pouco da infância Que não volta nunca mais Eu tenho certeza Que muitos de vocês Passaram isso Comenta aí no vídeo Embaixo Se você passou Por alguma coisa Parecida aí comigo Igual essa aí Que eu passei Comenta aí Que eu quero ver Ou você nasceu na cidade E não sabe nem o que Que eu falei